Cuida cuida galera, cuida cuida Vamos fazer aí galera Vamos assim viu Tanto pra fora todo dia, dando umas voltinhas por perto ali Não tá arrepiando mais Tô machichinho pra ir Traçou Aqui é como eu falo, tão macho que ele não vai conseguir se ver não Aqui tá Dá um milho pra botar pras galinhas Aqui na base dos cavalos aqui Só até ali No curral com ele Volto E vou Debaixar mais o brilho Mas ele não vai conseguir se ver não E pendura ele aqui Enquanto eu coloco o milho das galinhas Olha as coisas aqui Agora como tá bem mansinho Vê se assuste com alguma coisa assim Aqui e lá Dá uma piadinha, mas ele tá arrepiando mais Muito difícil arrepiar Assim galera Andando assim que ele vai Lançando né É uma piada que ninguém quer pular Quer arrepiar as vezes Mas é só questão de costume Se é onde andar né Vai estar mesmo assim Vocês lembram como é que ele era né Acostumando Não tá cantando ainda não galera Infelizmente ele ainda não está cantando Mas vai começar Tem paciência né Quando ele era Borrado feio daquele jeito Ele cantava E agora depois de a muda Ele não vai cantar né galera Tem paciência que ele canta Tem um machismo pra ele Traço Vê o que eu encarei Eu não vou Acertando não encarar Eu só encarei aqui Porque Fui dar uma olhada no machista E arrepiar um pouquinho Mas assim Se alimentando bem Comendo bem galera Colocando algumas frutas pra ele Verdura ele tá comendo Os poitinhos voando ali Enquanto tá dando certo né galera Começar a cantar mesmo Sacola ele tá se assustando Se eu pendurei nascer aqui Enquanto eu vou comer Das galinhas Vou mostrar ele pra vocês Mesmo Porque ele tá Lumbis aí Lumbis aí A minha não A minha galinha Só que eu tenho uma galinha Deitada aqui Só que eu vou tirar E amanhã pra depois de amanhã Os pinquinhos Mufasa aí Vamos assim galera Valeu galera Só pra mostrar ele É você mesmo A seca pegou Tudo secando Seca pegou Meio Pegando Minha vinha passada Tá Ficando por cima Tem dois anos Três aí De água Dois anos De água Seca muito Água apagada O pessoal carrega Pra encher os tanques Pois é galera Pendurando nascer Que ele tá comendo as galinhas Quando ele começa a chamar Galera Já é uma evolução É todo o desafio da gente Porque ele não chama Um mato Nada Nem carro tá chamando Não É o desafio é esse Tem galera Gente que fez ele Cantar cantou Que fez ele mudar mudou Deixa ele bem bonito Tá bonito de pena Mas só faz ele Cantar bem muito Todo canto Vai demorar A gente A gente faz isso Tá Vamos fazer Deixa eu ver galera Tchau